É festa na favela, eu vou curtir a festa Eu quero que se fuda, eles vão de peeco pra lá Hoje é machana certo, é machana zonzela Lembra do que eu te falei pra não se apegar Eu vivo a vida assim, fumando e bebo sim Eu tô longe de peeco, vai inveja pra lá Eu vivo a vida assim, fumando e bebo sim Eu tô longe de peeco, vai inveja pra lá É festa na favela, eu vou curtir a festa Eu quero que se fuda, eles vão de peeco pra lá Hoje é machana certo, é machana zonzela Lembra do que eu te falei pra não se apegar Pra não se apegar Pra não se apegar Pra não se apegar Pra não se apegar